Eu peguei a ficha técnica do Slim Tea e esse produto realmente é sensacional. Ele é sensacional. Ele é um chá 100% natural de flor de hibisco e casca de laranja marca. Uma combinação perfeita para emagrecer, porque atua na queima de gordura corporal, elimina líquidos retidos e por atuar de uma forma... Desculpa, meu relógio aqui despertou. E por atuar de uma forma, ele elimina líquidos retidos e por atuar de forma expressiva no controle da compulsão alimentar, que é quando a gente come por compulsão mesmo, a gente não está com fome, mas a gente sente aquela vontade de comer algo. E principalmente a fissura por ingerir doces e carboidratos. Então, por que consumir o Liv Tea? Olha que bacana, até estava mostrando para minha mãe hoje que realmente foi algo que chamou muita atenção. Além dele auxiliar no emagrecimento, ele auxilia também na hipertensão, ele auxilia em infecções de pele, varizes e hemorroidas. Eu não sei quem foi que me perguntou esses dias aí sobre hemorroidas. Foi o Henrique. O Henrique. Então, Henrique, olha aí, mais uma aí para coleção. Então, ajuda aí nas varizes e nas hemorroidas. Ajuda a reduzir o colesterol ruim e ele também faz prevenção do desenvolvimento do diabetes tipo 2. Gente, eu adorei. Esse chá realmente é um chá, ele é muito gostoso. Você pode tomar ele de quente ou geladinho, também como o Liv Tea. E ele tem um gosto bem legal porque ele não tem só o hibisco, né? Normalmente, quando tem só o hibisco, ele é um chá um pouco forte, mas o nosso tem a casca de laranja também. Casca de laranja amarga. Então, essa combinação é perfeita aí para quem quer ajudar na retenção de líquido, para quem tem as pernas muito inchadas, tá? Então, experimentem aí que realmente vai fazer a diferença. Então, vamos lá.